Oi gente, tudo bom? Eu fiz a música Isolados, eu queria agradecer a todos vocês pelo feedback, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, as mesmas, calma. A música já passou de 100 mil visualizações, então muito obrigada mesmo, tô muito feliz. Então, eu decidi fazer a versão acústica dessa música, só eu tocando violão e tal, porque eu queria fazer já, eu achei, acho que é legal, tipo, tocar o violão e tal na música. Só que é principalmente porque eu achei que eu desafinei demais e gritei demais naquela versão principal. Então, vamos ver se vocês gostam da versão acústica, cara, eu não sei se eu ria, eu chorava com os comentários, porque tem muita gente que comentou assim, nossa, menina lixo, nossa, menina não canta nada. Desculpa, galera, mas eu não sou profissional, eu nunca, assim, fiz aula de canto, fiz uma, sei lá, uma semana lá que eu fui na aula de canto, mas eu queria, tipo, pedir desculpa se não saiu do jeito que vocês queriam, mas vamos ver como fica essa versão, vamos ver se vocês gostam, beleza? Então, deixa o like e se inscreva se você é novo. Beijão! Tudo começou em uma noite normal Os três irmãos foram dormir tudo igual Mal sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite o que iria surgir O que iria surgir Acordaram em um lugar diferente Não sabiam o que vinha pela frente Tudo o que estava por acontecer Dificuldades que teriam que sofrer Mas eles continuaram Firme e forte Mesmo sem ter alguém pra dar aquele suporte Ficaram Com muito medo Aquele mar enorme que não tinha um começo Sem os pais não sabiam qual rumo iam tomar Aquela noite o que iria surgir O que iria surgir Isolados 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 Depois disso apareceu o Rodrigo O jovem estava em perigo Em alto mar se afogando Ele estava gritando E Lucas decidiu lhe dar um abrigo Seus irmãos estavam com muito receio Tavam com muito medo Se ele era indefeso do que ele ia fazer Está fazendo ou até mesmo tinha feito Sem os pais não sabiam qual rumo iam tomar Como o irmão Aisélio Pedro ia comandar E Lucas só sabia atrapalhar Quando amanheceu Perceberam Foram roubados Estavam sem rumo Mas sempre iriam estar Juntos Tudo começou Em uma noite normal Os três irmãos foram dormir tudo igual Mal sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite o que iria surgir O que iria surgir Isolados 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 Isolados